E aí é de dia sem sair novo, eu apresento a Neshita Vieni E aí é de dia sem sair novo, eu apresento a Neshita Vieni E aí é de dia sem sair novo, eu apresento a Neshita Vieni E aí é de dia sem sair novo, eu apresento a Neshita Vieni E aí é de dia sem sair novo, eu apresento a Neshita Vieni E aí é de dia sem sair novo, eu apresento a Neshita Vieni E aí é de dia sem sair novo, eu apresento a Neshita Vieni E aí é de dia sem sair novo, eu apresento a Neshita Vieni E aí é de dia sem sair novo, eu apresento a Neshita Vieni E aí é de dia sem sair novo, eu apresento a Neshita Vieni E aí 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 E hoje eu vou me dar E eu não sei se que eu vou E eu não sei se que eu vou Música 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 Fاصit معاك يا حبيبي وصبرتانا يا معاك Fاصit معاك يا حبيبي وصبرتانا يا معاك واليوم قضرك بان وجا غيري ودك واليوم قضرك بان Eu já ghirei o idade